Segundo testemunhas, a Nilson Barbosa havia saído por volta da meia-noite de uma lanchonete que fica aqui no posto Areabranca. Ele pegou a rodovia 364 sentido a Alto Araguaia, quando veio a bater de frente com um caminhão que seguia sentido a Alto Garças. O impacto da batida foi tão forte que a Nilson não suportou os ferimentos e acabou falecendo no local. A Nilson Barbosa Ferreira tinha 23 anos de idade, era natural de mineiros e ultimamente trabalhava em Alto Araguaia e Alto Taquari. A moto que ele conduzia era uma Brós. Já o caminhão é de Maringá, placa BAP 2678, pertence a uma empresa de transportes. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves.